A gente já mostrou aqui que o Ministério Público de Arasatuba está acompanhando o caso dos livros inadequados para crianças comprados pela Secretaria Municipal de Educação. Essa história não acabou. Funcionários da Prefeitura descobriram que o número de exemplares que não podem ir para as escolas é bem maior. Agora um balanço sobre esse caso foi divulgado. Dicas de beleza e de como ser um adolescente mais popular na escola. Os livros fazem parte de kits que seriam enviados a escolas municipais de Arasatuba. Também tem livro de magia e sobre drogas. Assuntos que não agradam os pais de alunos. O dinheiro nosso que nós pagamos para a educação, ele tem que ser usado em livros que as crianças vão usar. Então, não é bacana, né? A criança, vamos dizer assim, de 8 a 10 anos, na cabecinha dela está se formando ainda. Então, se você falar, depende do conteúdo que você falar para ela, vai ser para o resto da vida, né? Os kits de livros foram comprados pela Secretaria Municipal de Educação no ano passado. Em janeiro deste ano, o caso foi parar no Ministério Público Estadual. É que livros com receitas de churrasco, conselhos sobre vinhos e até de concurso público foram parar nas escolas do ensino fundamental. O que chamou ainda mais a atenção da promotoria é que a administração municipal gastou mais de 3 milhões de reais com a compra dos exemplares. Mas a polêmica não para por aí. Recentemente, funcionários da Secretaria Municipal de Educação descobriram que o número de livros inadequados para crianças é ainda maior. No total, são 18 mil exemplares e mais da metade deles não pode ser distribuída nas escolas. Nos kits, tem até livros sobre o Código de Trânsito Brasileiro e até conteúdo para alunos que estão no ensino médio. A boa notícia é que a Secretaria Municipal de Educação conseguiu entrar em contato com a empresa que vendeu os livros para que a troca seja feita. A orientação dada às escolas é de que não fizesse uso desse material. Nós recolhemos ao Moxarifado da Educação e, a partir de então, passamos a ver juridicamente o que poderia ser feito para que o município não ficasse no prejuízo. E agora nós conseguimos, em contato com a empresa que vendeu os livros, entrar num acordo onde a empresa se prontificou a trocar todos os exemplares que fossem julgados inadequados. O caso continua sendo acompanhado pelo Ministério Público, que por enquanto não entrou com nenhuma ação contra a Prefeitura de Arasatuba. Todas as etapas que têm acontecido, nós temos informado ao Ministério Público, ele também sempre nos manda questionamentos, pedidos de informações. Então, o Ministério Público está a par de tudo o que tem acontecido. O ex-secretário de Educação, Luiz Carlos Custódio, responsável pelas compras, diz que desconhece o conteúdo dos livros, já que o lote estava fechado e só foi aberto agora pela atual administração. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado.